Farinha Biju! Não tem, né? Não vi se tem, mas lá não tem Então se tiver que comprar tem que ser agora Viver a vida Conhecendo o mundo Sem se prender Vidas e vidas O ano é não ter planos Para mim O Matheus e amanhã É dia do Matheus dar aula pra vocês Tá bom? Tchau, obrigada! Fui! Partiu, viagem! Beijo! Olha isso Gente Agora Tá começando mais uma Temporada É noroeste da América do Sul Terminei de trabalhar Vou tomar um banho agora E a gente partiu entrada, né? É isso aí! Primeiro passo Se a gente chega em Londrina hoje Tá bom demais! A gente vai dirigir agora são 10 e meia até a gente sair Vai dar umas 11, 11 e meia Vai ser mais ou menos isso Se a gente chegar daqui de Sorocaba Até Londrina Tá bom demais! Vamo que vamo! Viver a vida Conhecer Conhecendo o mundo Me diz do que me satisfaz Me diz do que me satisfaz Por Londrina Paraná Isso! E aí a gente vai sair ali por pós, né? E vai entrar no Paraguai Tem muita coisa Tem muita coisa, né? Hoje que nem vocês viram aí A Tati trabalhou Logo em seguida a gente saiu Já era perto do meio dia A gente pegou a estrada A estrada foi castelo branco direto Foi asfalto, asfalto, asfalto Não teve muita coisa A gente teve só a divisa mesmo, né? De estado aí Que foi de São Paulo pro Paraná E uma divisa bonita, né? Um riozão bonito E depois Paranapanema E depois um pôr do sol também Que nos agraciou maravilhosamente Maravilhoso! Então não teve muito o que mostrar, né? Então nós estamos aqui Opa! Ó a nossa casinha parada aí, ó! Nós estamos aí Então aqui é Londrina, Cambé, né? Ali entre Londrina e Cambé, no posto Cupinzão É um ponto que tá aqui no Ioverlander Tem um restaurante muito bom Comemos uma porção só de carne e churrasco Por 30 reais 30 reais a porção 30 reais a porção de carne aqui Muito boa Só carne Só proteico Proteico puro Exatamente Agora a gente vai entrar aí Vai descansar Porque amanhã eu vou trabalhar na parte da manhã Depois a gente mostra aí pra vocês também E seguindo viagem, né? Ó o loirinho aí, ó! Vocês já viram que ele tá loirinho, né? E um bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Dia lindo aqui, ó! Estamos em Londrina Num sol maravilhoso Um dia bonitão Tô aqui Acho que eu tô no centro aqui de Londrina Que eu tô buscando um ponto Para fazer alinhamento, balanceamento E também A... Rodízio dos pneus Fazer o rodízio em X aí dos pneus, né? Para dar uma renovada na rodagem Eu tô com uma luzinha chata aqui Que parece um carro fazendo drift Né? Essa luzinha aí que vocês estão vendo aí Ela fica acendendo de vez em quando E em consulta com os especialistas aí Principalmente nosso amigo Bowman lá E os demais do... Do grupo das Transit Motorhome lá Eles falam que isso daí pode ser problema de deslocamento de pneu E tal E às vezes uma... Um balanceamento Um alinhamento e tal Um trato no pneu aí Pode resolver Então a Tati ficou lá no posto Que a gente dormiu trabalhando Eu vou correr atrás disso aí E vocês seguem hoje Porque se tudo der certo Daqui a pouco Tamo voltando para a estrada Tamo voltando para a estrada Rumo a Foz do Iguaçu Queremos dormir no Paraguai ainda hoje Vamos ver se tudo vai dar certo aí E aí E aí E aí Estamos aqui no Atacadão Fazendo estoques de coisas básicas Né? Coisas básicas Só coisas básicas É coisas que a gente quase não encontra lá né Então... Que a gente já sabe que vai sofrer um pouco A gente já vai pegar calabresa É... Carne de sol e tal Essas coisas Então a gente tá aqui Em... Londrina ainda E vamos fazer essas comprinhas aqui Né? Então é isso ó gente A gente investiu mais Acho que tem umas coisinhas para o dia a dia aqui Mas ó... Essas coisas aqui ó... Principalmente se você for para a Argentina Tal ó... Calabresa Carne seca Né? Paio Para a gente tentar fazer uma feijoadinha depois Tal Tem coisas que lá É difícil Café Né? Então eu aconselho ó... Calabresa Carne seca Café Se você for para a Argentina Paraguai Aqui a Argentina Comecinho da Bolívia Tá? Leve essas coisas aqui É essencial né? Então... Já faz um estoquezinho De resto tem tudo lá De resto tem tudo lá E tem coisa que nem a gente tava falando aqui né ó... Creme de leite Creme de leite É melhor você comprar lá É... Ele é mais gostoso e mais barato Agora é a parte mais difícil Farinha biju Farinha biju Não tem né? Não vi se tem Mas lá não tem Então se tiver que comprar tem que ser agora Vamos lá ver se tem Então vamos lá Agora é a pior parte hein? É a parte de... Chorar Pagar O carrinho tá cheio ó... Vamos ver quanto vai dar tudo isso aqui Olha como ficou aqui ó... Essa daqui vai ser a nossa dispensa que vai ficar lá embaixo ó... É... Calabresa Carne seca Farinha Pro... Cuscuz Pro cuscuz E... Adoçante Que os adoçantes de lá de fora Pelo menos aonde a gente teve lá Peru, Argentina É tristinho Pessoal então como vocês viram aí A gente já fez a compra Olha o Luiz Loiro Ele tá super feliz Que ele tá o Luiz Mico Leão Dourado A gente já fez a compra aí que a gente precisava fazer Agora a gente vai tentar chegar até Cascavel hoje Tá? Tem mais ou menos aí Acho que até umas 5 horas da tarde Pra gente rodar É um horário ótimo Eu saio... Eu saio do motor dele Ele vem pôr o motor aqui pra gravar É... É um horário ótimo Por isso que a gente não gosta muito de gravar dentro da cabine É difícil Mas é um horário ótimo que a gente gosta de chegar na cidade Porque ainda não tá escuro Então dá pra gente saber direitinho onde a gente vai dormir É... Eu acho que isso é importante né Até... 360km tá dando aí Ah, então é pertinho Daqui a pouco a gente tá lá E é isso Partiu Música 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 Música